Olá pessoal do Aquarte, tudo bem? Hoje a gente não vai mexer com aquarela Eu vou fazer uma pintura diferente numa escultura que eu ganhei do meu cunhado Uma escultura feita em 3D no computador E se trata justamente de um anime que eu gosto muito que é o One Piece E a escultura que eu ganhei é justamente desse personagem aqui Que é o personagem principal, que é o Monk de Luffy O desafio é justamente pintar essa escultura Porque como ela é feita em impressão 3D Eu não tenho a mínima ideia de como eu vou fazer essa pintura Mas eu andei pesquisando alguns materiais, algumas formas de executar esse trabalho E eu queria dividir com vocês Uma vez que foi muito difícil encontrar na internet Uma forma de estar fazendo a pintura E se ficar legal, é uma escultura para mim guardar na minha coleção Acompanhe o vídeo, curtam, compartilhem e até mais Pois a primeira coisa que a gente vai fazer com essa escultura Porque durante o processo de impressão ficou algumas rebarbinhas Não sei se dá para observar bem algumas pontinhas Então a gente vai fazer o que primeiro? Primeiro a gente vai lixar essa escultura Para isso eu comprei uma lixa As mais fininhas que tem Do tamanho 280 Eu não sei bem a referência certa, mas foi essa aqui que eu peguei Vou cortar pequenos quadradinhos pequeninos para facilitar O processo de lixagem da escultura Depois a gente vai passar a acetona Para tirar as gorduras que ficam na escultura Ou senão você pode lavar ela com água e sabão também Que dá certo também E vai secar logo em seguida E por fim, antes da pintura A gente vem com o primer Primer para plásticos Ou no caso eu peguei esse primer específico Papete e vidros aqui Porque ele é que vai ajudar a fixar a pintura mesmo Na própria escultura Porque a escultura é feita em um plástico mais duro Mais resistente Então acompanhe o processo Graça aspira Impecial Maravilha Acabar Maravilha adolescente Arrou O assunto É Como Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quando a gente passou o primer no boneco todo impresso, eu deixei ele secar mais ou menos por 24 horas. Agora a gente vai começar a fazer a pintura com tinta acrílica. Eu comprei as cores primárias, que é o vermelho, amarelo e azul para a gente desenvolver outras cores. Comprei também uma tinta preta para fazer os detalhes em negro, uma tinta branca e para ajudar no tom de pele, essa cor aqui, amarelo Nápoles. Aí, então, agora vocês vão acompanhar o processo da pintura por partes. Eu vou tentar sombrear algumas áreas e outras, vai ser apenas preenchimento de cor. Tinta... 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL